Isso são horas, Arnaldo. Aí. Eu tava lá no clube, aí veio um camarada lá, me pegou, começou a me contar todas as desgraças do mundo, você precisa ver isso. E eu aqui nervosa? Sozinha, esperando você chegar e você dando uma de psicanalista? O que é Arnaldo? Agora todo dia é isso? Todo dia tem um amigo pra desabafar? Meu amor, é a crise, é a crise. Quem não afundou ainda tá com... Zilá, Zilá, bota o jantar, doutor Arnaldo. Não, não, não precisa, não precisa não. Eu tô, eu não tô... Olha, eu comi um monte de bobagem lá e eu tô até meio indisposto, não tô legal. Tá meio indisposta? É, mas é um mal-estarzinho, passageiro, uma coisa pra toa, tudo bem. O que eu faço, Ana Branca? Ué, fica na cozinha esperando, se eu precisar de você eu chamo. Arnaldo, não vai tomar seu uísque? Não, meu amor, eu tô afim de subir, dar uma descansada, não tô legal. Não, senhor, vai sentar aqui e vai me esperar pra conversar. Olha, eu preparo o seu uísquinho. Eu tenho uma coisa pra te contar, Arnaldo. Você imagina a briga que teve aqui em casa hoje entre o Eduardo e o Marcelo. Eu não tô me sentindo bem, eu não tô legal. Arnaldo, você pensa que você passa o dia inteiro fora, volta pra casa a essa hora e não vai me ouvir? Faz sim, senhor, que eu preciso desabafar. Toma, bebe aqui comigo um pouquinho. O Marcelo e o Eduardo hoje quase se pegaram aqui dentro por causa do César. Mas isso é normal, casal jovem sempre tem essas cenas de ciúmes, isso revigora a relação. Arnaldo, não é isso não, eu ando preocupada com eles. Nem nós nunca brigamos em tantos anos de casamento dessa forma. As pessoas hoje amam diferente, não é como antigamente. Olha, o meu filho e a Eduarda quase perderam o controle. Não que o meu filho estivesse certo, mas ele tinha mais razão do que ela. Porque, afinal de contas, esse doutor César é um incompetente mesmo. E junto com o velho Moretti, forma uma dupla que dá no que dá. Porque foi por causa do doutor Moretti que o meu filho foi obrigado a contar de uma forma inesperada pra Eduarda que ela não pode mais ter filhos. E tudo por causa do sentimentalismo barato da Helena em relação a esses dois médicos. Branca, você tá cansada de saber que eles são dois incompetentes e que é raro. Você vai ficar se torturando dessa forma? Mas o que você tem na cabeça, hein, Arnaldo? E a felicidade do meu filho, onde é que fica? O que você tem, Arnaldo? Eu não... Eu já falei pra você, eu não tô me sentindo bem, eu não tô legal. Não tá legal. Eu ando desconfiada, viu, Arnaldo? Você tá muito esquisito, chega tarde em casa, Tá sempre cansado, não presta mais atenção no que eu falo. Ah, Branca, são os negócios na empresa, não tô indo bem. Ah, tá legal. Peraí, Arnaldo, você tá suado, eu tô suado, estamos todos suados. Você tá agora. Calor insuportável. Eu vou subir então. Ô, Milena, peraí, onde é que você já pensa que vai? Volta aqui que eu preciso ter uma conversa séria com você. Branca, eu tô aqui, soltodinha a sua. Pode falar o que foi. É o Nando ou você inventou alguma outra coisa pra me perseguir? Milena, não fala assim com a mamãe. Deixa, Léo, eu sei muito bem como falar com a minha filha. Não precisa me defender, não. Filha. Será mesmo que eu sou sua filha, Branca? Ah, peraí, Milena, pelo amor de Deus, por favor. Então, vai lá, pode atacar. É sobre o empréstimo que você foi pedir pro seu pai de 250 mil reais. Tá fora de cogitação. Ouviu bem, seu Arnaldo? Tá proibido de dar um centavo pra Milena. Ah, Branca, o que que é? Ela quer fazer a independência financeira dela, quer ter o próprio negócio dela. Não é, pois ela é que peça o empréstimo no banco. Você sabe perfeitamente que eu não posso pedir empréstimo no banco. Eu preciso de 250, aliás. Você não quer tanto tempo se ver livre na minha cara, então me dá essa chance, mãe. Eu preciso desse dinheiro, ninguém faz nada sem dinheiro. E o que que você pretende fazer com esse dinheiro? Você vai doar ao piloto ou vocês vão viajar pras Bahamas? Branca, Branca. Eu vou montar o meu negócio, eu vou montar o meu negócio. Milena for men, roupa de baixo pra homem. Ah, só podia ser alguma coisa relacionada com um homem mesmo. Milena for men. Essa é muito boa, nada feito. No bolso do seu pai não sai um tostão. Ah, Branca, eu sei que 250 mil é muito dinheiro. Mas a gente dá um pouco menos pra eles começarem o negócio deles. Eles? Ué, eles quem? Eu, a Laura e o Leonardo. Eu preciso de 250 mil. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. O Leonardo já fez todos os cálculos. Mentira! O Leonardo fez todos os... Leonardo, desde quando que você entende de cálculos? Ah, gente, o Marcelo cheio de problemas, tocando a empresa com dificuldade e vocês brincando de empresários. Querem saber do que mais? Quem tá aí disposto agora sou eu. Família tá bem arranjada, hein, com negócios. Com a Milena e com o Leonardo. Ah, que que há. Olha aqui, seu Arnaldo. Tá proibido de dar um centavo pra ele. Você ouviu bem, né? Proibido. Não, não tem que dar nada. Ela que arranja um empréstimo no banco. Mas pra ela arranjar um empréstimo no banco, eu tenho que ser avalista. Não vai ser avalista também, não. Você tá me ouvindo, não tá, Arnaldo? Mas você tá empurrando a Milena contra a parede. Tá querendo jogar pior num buraco. Que que é isso? Num precipício? Pelo amor de Deus, a gente tem que ajudar a Milena. Porque ajudando a Milena, inclusive, nós estamos ajudando o Leonardo. Os dois estão juntos no mesmo negócio. Nós já ajudamos, já educamos e já criamos. Agora eles são adultos, nunca se interessaram pelos negócios da firma. Eles que se virem sem a gente agora. Mas você às vezes age como se eles não fossem nossos filhos. Só o Marcelo que fosse nosso filho. Antes não fossem mesmo, teríamos bem menos problemas. O futuro da empresa está nas mãos do Marcelo. Ele sim nos interessa. Você tá sendo cruel, injusta. Arnaldo, não me venha falar de injustiça nem de crueldade. Eu não quero ajudar e pronto, não vou ajudar. Mas eu vou ajudar, eu quero ajudar e vou ajudar. Que diabos que você tem contra ele? Parece até que eles não são seus filhos. O Marcelo é meu filho, agora os outros são seus. Mas eles saíram de dentro de você, Branca. Pra mim tanto faz, viu? Pra mim o que vale é o filho que a gente ama. Eu amo o Marcelo. Pronto, acabou. Qual é o problema, hein? Depois pai e mãe algum no mundo amam seus filhos da mesma maneira, na mesma intensidade. E você, por exemplo, você ama a Milena muito mais do que você ama os meninos. É. Eu amo mais a Milena. Você ama mais o Marcelo. E o pobre do Leonardo, hein? E foi o que eu falei, hein? Você deve estar lembrado das minhas palavras. Eu falei, cuidado. Ela agora tem um filho no colo. E uma mulher com um filho no colo tem sempre razão. Feliz da Laura. Feliz da Laura que me entregou. De bandeja. Não se pode confiar nas mulheres, né? Quer dizer, nem todas. Não se pode confiar nem em homens, nem em mulheres que sejam apaixonados e não sejam correspondidos. Porque, olha só, se o amor faz loucuras, a falta de amor faz loucuras muito piores. Ela vai ter que reconsiderar, mãe. Ah, você também. Agora vai ter que reconsiderar. Vai ver o que é mais conveniente pra você nesse momento. Fazer as paz ou acabar de vez com esse casamento. Mas o meu filho... Meu amor, nessa você dançou. Porque tirar filho de mãe é muito pior do que tirar leite de pedra. Muito mais difícil. Mas eu falei pra você, mãe. Isso que aconteceu foi uma bobagem. Eu fiz assim pra... Sei lá, pra relaxar, entendeu? Eu não quero me separar. Eu gosto do Eduardo. Mas eu também gosto de chocolate. Não fico me entupindo de chocolate porque chocolate engorda. E se eu engordo, eu me deprimo. Você vai relaxar logo na casa da Laura? Eu passei lá pra tomar um uísque, pra bater um papo. Eu não sabia nem que ela estava sozinha. E vocês só tomaram um uísque? Ou aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Meu Deus! Não podia não acontecer. A Laura mal pode me ver que você já se joga em cima de mim. Eu também não sou de ferro. Ah, meu Deus do céu. Mesmo achando que Eduarda não é mulher pra você, você agiu levianamente. Você não podia ter traído a sua mulher. Não vai haver ninguém no mundo que vai ficar do seu lado, que vai te dar razão. Ninguém. Mas por quê? Por que usar a palavra trair? Isso por acaso é traição, mãe? Foi um deslize, uma infantilidade, um gesto tolo de vingança. Porque Eduarda saiu pra visitar aquele médico acidentado. Que ela deveria ter morrido. Isso por acaso é traí? Quer dizer que se eu entro numa confeitaria, me entupo de chocolate doce, longe do meu médico dietista. Tô fazendo o que com ele? É isso que você fez. Tô fazendo o que com ele?